Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, esse mesmo que vocês leram no título, rapaziada, deu ruim com o motivo, cara Mano, como vocês sabem, lançou aí o Call of Duty Cold War Tá todo mundo gravando, eu também tô trazendo live E todo mundo sabia que teve aquele evento lá de Logan na Beta pra pegar o Adler E eu consegui ajudar em volta de 500 pessoas, deu tudo bem Não pude ajudar todo mundo, muita gente tentou ajudar, vários youtubers se juntaram, ajudaram Mas muita gente ficou sem E isso foi a versão do Global E lá fora eu tava cogitando que ia ser de outra forma, que talvez poderia voltar e até agora nada E lá, há 5 dias atrás, voltou na versão chinesa Vou mostrar pra vocês essa foto aqui que tá acontecendo lá, tá? Só pra vocês entenderem muito bem aqui, ó Só pra vocês entenderem, o evento realmente chegou lá, tá? É só você fazer as missões que você consegue resgatar o Adler, mano Só que isso tá gerando, mano Tá dando muito ruim, isso tá gerando uma revolta muito grande Tá todo mundo revoltado e é com motivo, cara Porque, mano, pensa assim, velho Mano, olha a dificuldade que tinha Você era obrigatório ter um PS4 no Xbox Um Xbox, mano Pô, Play 4 2.000 Xbox One 2.000 Pô, um PC pra rodar o code hora O meu 4.000 rodava na qualidade Minecraft aí Em 1024p Tentando ajudar, tinha que jogar uma partida Pô, era uma skin muito difícil Essa skin meio que é rara, né? Rapaziada Pouca gente tem Ir lá, só fazer umas missãozinha aí E consegue Mano, eu achei muito Eu, eu, particularmente, achei muita sacanagem Essa exclusividade lá Ser tão fácil Sendo que é um personagem que é pra ter pra todo mundo E eu sempre bati na tecla Que tinha que ser missão assim, rapaziada Aí a versão chinesa tem essa exclusividade Toda o personagem que a gente teve que batalhar Pra conseguir a versão global Que é tão grande Isso não é chorar, rapaziada Eu tô dando a minha opinião E eu tô falando isso Porque é o que tá no Reddit Cês tem que ver o Reddit Quem não tem conhecimento Bota aí Reddit Call of Duty Mobile Cês tem que ver o que eles estão falando, rapaziada Eles tão putos Tão querendo esse evento E tem que sim, mano Porque a gente tem que bater na treca pra trazer, mano Esse Adler é muito lindo E o Adler é um... Mano, ele é o fodão do Cold War Ele é o personagem principal, mano O Alex Mason foi no B1 Frank Woods no... De Mason no 2 E... E ele é no... No 3, cara Ou seja O Adler é o fodão do... Do Cold War, mano Então não custava nada Vem pro mobile Porque aí veio Numa roupa que tem uma missão Mó legal Não vou dar spoiler aí, rapaziada Tem um vídeo no meu canal Zerando a campanha Se você quiser ver aí Uma live Tem aí como aparece Essa roupa aí Bem topzera, mano É insana demais E eu acho que teria que vir Esse skin Eu acho que foi muito amancada Essa exclusividade Que saíra pra ser no global Todo mundo ia gostar de ter Isso aí, mano Ia sair um cala a boca Pra todo mundo Todo mundo ia gostar Ia ficar feliz Eles dão essa amancada Eu acho que com essa revolta Tem uma pequena chance De eles trazerem pra todo mundo Porque quando a revolta É tão grande Isso Eu quis trazer essa novidade Pra vocês Porque eu achei a revolta Muito grande E quando a revolta É grande assim A gente sempre Eu gosto sempre De trazer pra vocês Revolta grande, né Rapaziada Então Quando a revolta Tá grande Gosto de trazer pra vocês Pra gente bater papo E vai aqui, né Pra gente avisar Então é um vídeo bem rápido Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem gostou Deixa aquele like Se não gostou Deixa o like também Se inscreve no canal E vamos tentar pegar Pegar aí Quarenteamento Afinal do ano Sei que quase impossível Mas também Daqui a pouco Lá pras Cinco e meia Seis horas Abro live também De Cold War Modo Zombies aí Hoje tem roleta Às nove horas Então é isso Tamo junto Abraço Tuba E a nice Valeu